No caminho da hora certa recuperamos algumas das notícias que marcam este domingo. Morreu a menina de 3 anos que estava internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sido espancada pelo padrasto. O homem foi detido pela Polícia Judiciária e está já em prisão preventiva. A criança lutou pela vida, mas não resistiu. Morreu no Hospital de Santa Maria depois de ter sido espancada pelo padrasto. O episódio de violência aconteceu na sexta-feira, neste local, o bairro do Zambojal, em São Julião do Tojal, em Loures. Terá sido o próprio padrasto a pedir aos vizinhos para chamar os bombeiros. Disse que a criança tinha caído na banheira. O alerta foi dado com a ajuda de uma vizinha. Eu estava, vim a sair e ouvi um rapaz com o bebê ao colo a chamar a vizinha do lado. Diz ela assim, você não tem telemóvel? Tenho. Até chame-me os bombeiros porque a menina está a morrer. E eu disse assim, que? A menina, a menina que eu tenho aqui, a menina caiu da banheira. Caiu da banheira e está a morrer. Mas chame-me os bombeiros. Eu chamei os bombeiros. Chamei os bombeiros, os bombeiros vieram. Mas como demoraram mais um bocado, a torneia, o cenário, venham, venham, que a menina está a morrer. Chegou logo os bombeiros, agarraram a menina e meteram dentro da ambulância. Depois daí, não sei mais nada. Já no hospital, o quadro clínico da menor não coincidia com a justificação dada pelo homem. A mãe e a criança tinham água nos pulmões e um traumatismo craniano e toráxico. O padrasto acabou por ser detido pela polícia judiciária. Já foi presente a um juiz de instrução. Não admitiu o crime, mas ficou em prisão preventiva.